Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Manchester United, como sempre, né? Muitas notícias pipocando. Vamos falar hoje da entrevista coletiva oficial do Ten Hag pelo Manchester United, né? Alguns, pinça alguns detalhes. Eu achei que a entrevista, ela veio muito mais com uma agenda que apresentar muito, assim, pra cultura inglesa. Vou falar aí do, com certeza, alguns nomes, atacante, Davi Nunes, Anthony, Elenkovich Savic, um pouco do Frank De Jong, Diego Dalot, que parece que tá nos planos do Ten Hag aí pra temporada. Algumas saídas que já estão praticamente confirmadas. Outros jogadores que estão no mercado, caso do Eric Bailey, do Ambi Saka, né? E tipo, a gente vai comentar aqui algumas coisas do Manchester United que aconteceram aí, né? Segundo o Mike Vuel, que é um cara muito foda da imprensa holandesa, com certeza tem fontes ligadas ao Ten Hag. Fala aqui, ó, em Londres, o Ten Hag vai principalmente discutir detalhes da seleção do Manchester United, né? O clube está procurando investir mais de 140 milhões de euros pra dar a ele um começo, né? Pra dar a ele um start, né? E aí, entendeu? Nomes como Timber, Anthony, Frank De Jong estão na mesa, né? Mas nem tudo é possível, obviamente. Tipo assim, se realmente o Barcelona for pra cima do Frank De Jong, só aí já é uma lapada de 75 ou 80 milhões de euros, né? E você ainda tem muitos locais do Manchester United pra melhorar, né? Mas, obviamente, o Anthony e o Timber são dois bons nomes, né? Timber é um nome que vai estar sempre rolando. Aí, parece que o empresário dele publicou uma foto do Instagram falando que é hora de fechar acordos. Dizem que ele está na Inglaterra pra saber como é que vai ser o projeto do United com o Timber. Mas ainda, algo muito concreto que o United está realmente negociando com a Jagas, com o jogador ainda não saiu. Mas não é segredo, nem é de hoje, esse amor que o Terrain tem pelo Timber, né? E tipo o Anthony, o Anthony é um jogador que o cara está esquentando, né? Liverpool aí, Manchester United, o nome dele está esquentando. Eu sempre achei que ele ia ser um cara que ia ficar mais um ano no Ajax. Eu acho que era até melhor pra ele, pro Ajax, ficar mais um ano. Eu acho que ele vai ser um dos principais homens do time da temporada. Eu acho que ele pode ser o cara que tira ali um pouco mais da realidade do Tadit, do Pergui. O Haller provavelmente deve sair. Eu acho que até grande chance do Anthony ser o cara do Ajax na temporada. Eu acho que ele ficando no Ajax, fazendo outra temporada melhor. Cara, porque em termos de números... Eu até tive a ideia de fazer o vídeo comparando ele com o Gak, pô. Em termos de números, o Anthony não foi tão absurdo. Ele foi bom, ele fez gols e assistências pra caralho. Obviamente uma coisa é como você joga no Ajax, outra coisa é como você joga no PSV. Aquilo que é pedido de você, né? E tipo, eu acho que o Anthony precisa de uma temporada mais forte em termos de número. Gols, assistências... Eu acho que... Na minha humilde opinião, eu acho que mais um ano no Ajax... E até fortaleceria o mercado pra ele. Um salário melhor, um contrato melhor. Eu acho que hoje ele tá muito na vitrine de tipo... Aquela coisa, pro Ajax ter talvez um ano seja melhor. Ainda tem mais 20% do que é do São Paulo. Mas isso aí a gente vai discutindo mais pra frente, né? É... Aqui fala do United de interesse no Milinkovic Savic, né? Ele fala que o... O Fabrício Mando fala que o United mandou várias e várias vezes... É... Pra escaltar, né? O CG Milinkovic Savic. Eu vou contar... Eu fico louco da vida aí. Pra que você precisa de scout pra saber o quão foda é o Milinkovic Savic, cara? Eu tô aqui no Ceará, vendo o jogo do Star Plus. Tem que esse maluco é foda pra caralho. Obviamente, tem alguns fatores aí que... Que, tipo assim... Embarreira muito uma mudança. Porque, tipo assim... Ainda não tem negociações. Que o United de interesse no Milinkovic Savic já não é de hoje, assim. É de vários e vários... É a que fala que o... O Sari, né? O treinador do Adalásio. É... Ele não tem certeza se o Milinkovic Savic vai sair. Mas não é fácil, né? Mas eu estou convencido, se isso acontecer, o Milinkovic vai sair pra um clube de fora, né? Porque dizem que a Juventus também é muito interessada, né? Tipo assim, eu acho que se a Lázio for vender ele, com certeza vai preferir tirar ele da Itália, né? Porque a Lázio quer muito mais de 70 milhões de euros pelo Milinkovic Savic. Isso que pega. Entendeu? Aí a Lázio até hoje não recebeu nenhuma proposta pelo Milinkovic Savic. O que pega? Esse valor pra idade do Milinkovic Savic. O Milinkovic Savic já tem 27 anos. Se você deitar 70 milhões de euros, eu faria, tá? Eu faria. Por quê? Tem um cara que chega, pega a camisa lá, veste e vai, meu amigo. Pega e veste a camisa e vai. E joga muita bola. Cara, meio campo ali com o Savic, com o Luiz Alberto Leiva. Cara, muito o que fazer o time da Lázio funcionar é esse cara. Chega, marca no 4-3-3. Eu acho que ele até encaixaria a adaptação dele na Premier League seria até tranquila. Porque já vem de um jeito de jogar, está rinhando ali, né? Então, cara, eu absolutamente adoro a ideia do Milinkovic Savic no United. O cara, principalmente, tá bom do Ten Hag. Agora, se você tem a chance de contratar o Frank de Jong, aí eu acho que eles com certeza vão preferir o Frank, porque é mais jovem e tudo mais. Já tem uma relação com o Ten Hag. Dizem que o Ten Hag já ligou mais de três vezes tentando convencer o Frank de Jong. Na Espanha fala que é cada vez mais possível a ideia do Barcelona vender ele. Obviamente, existe um amor, um carinho e realmente é um alvo do Frank de Jong. Mas, se falhar no Frank de Jong, eu iria secou. David, não me importa a idade, cara. Esse cara me dá pelo menos cinco anos de futebol em alto nível. Cintroavante. Cintroavante é uma posição que o United com certeza deve priorizar essa janela, né? Jonathan David e Davi Nunes são dois nomes que tem na lista do Ten Hag. Ele procura aí recrutar um novo atacante ali pra jogar do lado do Cristiano Ronaldo. Também pra cobrir, né? A posição dele. O Davi Nunes. Esse cara é um tiro mais do que certeiro. Mas é caro. 70 milhões de euros. Aí, aqui fala o Fabrício Romano que 100% de chance ele sai do Benfica. E o United e o Arsenal são dois times interessados, né? O Arsenal queria ele em janeiro, né? O West Ham ofereceu 45 milhões de euros em janeiro. Não vendeu. O Benfica, na época, queria 55 milhões de euros. E agora está mais perto de ser 70 a 80 milhões de euros por uma proposta. Lembra lá do Einstein falando que muitos times pensam que 60 milhões de euros é capaz de ter negócio? Eu acho difícil. Por quê? Por causa da negociação do Vlahovic. O Vlahovic setou um valor de mercado para centroavantes, que vem produzido em alta com a quantidade de gols que ele tem e pela idade que ele tem, setou o mercado em 70, 70, 70 milhões de euros. Então, eu acho, tipo assim, pode ser 60 milhões de euros, mas eu acho que vai ser 60 mais 10 em bônus e variáveis, entendeu? Obviamente, um negócio no total ficaria, com certeza, na faixa 70 milhões de euros, né? O Jonathan David. Os empresários dele querem tirar ele lá do Lili, né? E, tipo, parece que o Lili botou uma faixa de preço de 45 a 50 milhões de euros. O Jonathan David, eu não acho que ele é um tiro tão certeiro como o Davi Nunes. Eu gosto do Jonathan David, eu acho um bom jogador. Mas eu acho que é um jogador que teria um pouco de dificuldade na Primeira Liga, logo de começo, né? Ele seria muito mais uma aposta, eu acho, entendeu? E 50 milhões de euros para uma aposta é complicado, porque o United é um time que precisa mais do que nunca de certezas. Mais do que nunca de certezas. Eu acho o Jonathan David... Se o United fosse um time, uau, precisando ali de poucas contratações, se você quisesse deixar o Jonathan David em reserva do Cristiano Ronaldo, pisando daqui um ano, um ano e meio, show de bola, até incentivaria. Mas o United é um time que precisa de jogador que chega e veste a camisa e vai, nunca. Mas é bom jogador, tá? Essa temporada dele, atual, eu não gostei muito. Achei que a outra lá, que ele foi um francês, ele jogou muita bola. Aqui fala que o Anthony e os agentes dele, a agência dele, estão fazendo claro a outros clubes que eles têm vontade de sair, né? Mesmo com o Ajax querendo que ele fique. O Ajax quer que ele fique e os representantes do Anthony estão fazendo... Estão deixando claro para clubes que, cara, a gente é entusiasta de sair, né? É aquela coisa, né? Com certeza ele está na lista de muito time grande. Ele se destacou na Europa, né? Geralmente os jogadores do Ajax têm um assédio maior, né? E, cara, vamos ficar de situação do Anthony. Eu vou fazer um vídeo ali, quando der tempo, entre Anthony e Gakpon, né? Achei uma comparação bem legal de se fazer. O United que está agora, os jogadores estão aí posicionados a receber um desconto aí, né? Uma multa, né? Vão receber uma redução salarial de 25%, porque falharam em se classificar para a Champions League, né? O Ed Woodard e o Matt Judge implementou essa política, né? O que é... o que mira, né? É... assim, uma situação saudável financeiramente, caso o orçamento do clube seja reduzido. Eu já falei isso várias e várias vezes. O futebol de Champions League é muito importante para termos de orçamento. E como eles não se classificaram para a Champions League, automaticamente 25% do salário vai ser reduzido. Tá aí, foi uma boa coisa que eles fizeram, cara, porque manter a força salarial sem futebol de Champions League seria muito pegado. E o United é um time que até dizem lá na Inglaterra que o Hank Nick achou que tem muito jogador ganhando muito dinheiro que não merece. Então, essa política 25% é aquela coisa. Mas dizem que no contrato também, se se classificar para a Champions League, volta o salário, entendeu? Então, não é permanente. É tipo, cada temporada que não jogar a Champions League, tem um desconto. Essa redução. Aí aqui fala que o Diogo Dalot foi dito para ele que ele está nos planos do Ten Hag, né? Para a próxima temporada. Como também já é muito provável que o Bailey e o Ambi Saco saiam, né? Se vai ser venda ou empréstimo, quem sabe? E o Ten Hag deu uma entrevista coletiva hoje, né? Impressões minhas. Achei o inglês dele bom. Achei que ainda pode melhorar o inglês dele, né? Cara, obviamente, quem sou eu para jogar o inglês, né? Mas, cara, avisando que ele vai ter que... Estar de forma fluente, conectar com os jogadores, trabalhar, mas eu acho que, tipo assim... Achei o inglês dele até muito bom. Aquela notícia lá que a diretoria do Nath ficou satisfeita com o nível inglês dele. É verdade. Ele foi perguntado o que ele quer do Cristiano Ronaldo, né? O que o Cristiano Ronaldo traz. Aí o Ten Hag foi curto e grosso. Goals. Obviamente. Me lembro muito o Tucho, que foi perguntado. Tucho, o que você espera do Lukaku? Espero do Goals. Goals. Que tipo? A coletiva dele, eu achei muito mais uma forma dele se apresentar para a mídia inglesa. Para ele deixar um clima legal. Ele foi, chegou, cumprimentou todo mundo e tal. Falou, falou que, ó... Nosso plano é grande. Queremos ir para o destaque. Queremos vencer. Obviamente, pediu paciência. Obviamente, é um processo. Obviamente, é muita coisa para se fazer. Mas eu senti ele muito pé no chão. Mas deixando claro que vim para vencer. Vim para vencer no time grande. Aí deixou isso muito claro, né? E até, cara... Foi agressivo aí, né? Ele falou, ó... Eu admiro eles dois, né? O Klopp e o Guardiola. Mas elas chegam ao fim. Pois, cuidado, Terragli. Para você não escrever um cheque que você não possa cobrir depois. Porque esses dois aí estão em um nível totalmente difícil. Temos de clube, estrutura, elenco, tudo. Talvez aqui uns dois anos, dois anos, você acerta nas contratações. Que você chegue para disputar. Cuidado, Terragli. Mas aquela coisa. Esse tipo de declaração pega bem com a torcida. Empolga a torcida. Iludia o torcedor. E até deixa o torcedor um pouco mais à vontade de ter paciência com ele. Cara, ele vai ter que ter paciência. Paciência. O United aí é um projeto... Pelo menos 3, 4 generais de transferência. E, cara... Jogar o Europa League. Dar um pouco mais de foco nas taças locais. Brincar por Champions League na Premier League. Talvez seja até um ótimo ano para te conseguir algum título, por exemplo. Obviamente não Premier League, né? Mas... Vamos ver. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.